Fala rapaziada, beleza? Trapaceiro aqui E pra esse primeiro vídeo do canal, vou tá jogando com o meu man, tá? O lixinho Vou tá fazendo ele em modo luz É a forma dele que eu mais gosto, tá? Que eu prefiro Acho bem mais OP, raramente vocês vão me ver jogar com ele em modo frenes, tá? E bora lá, tô contra um sum-si, mano, de enfraquecer, né? Na lane, tá? Vamos ver o que vai acontecer Acredito que eu jogar ali recuado por que ano vai dar bom Mas bora lá O lixinho é um personagem bem forte, tá, rapaziada? Bem forte mesmo Porém, existem algumas exceções na lane que acabam prejudicando ele, tá? Por exemplo, o Arthur, né? O Arthur é bem forte contra o lixinho, acabou botando muita pressão Mas nada que a gente não resolva, né? Jogando recuado e administrando a partida bem Vamos lá Tentar pegar o máximo de proveito aqui nessa partida O suporte tá com o mago lá Acredito que o sum-si tá na moita E não, só que tava nessa daqui, né? Gastou ali já Vamos voltar a farmar Sempre tenta pegar last hit, tá? Pra gente pegar logo nesse nível 4 rápido Mais um Beleza Ele vai jogar uma coiminha aqui e acho que eu vou de base, mano, aqui Por pouco, por pouco, eu não vou de base Beleza Ele tá sem ult, então não tem o perigo eu pegar e ficar por aqui Mas vai acabar que eu vou perder farm, né, cara? Perder farm e não vou pegar meu nível 4 logo, né? Que é bem triste na realidade Tá, Angela deu um ganho aqui, ele errou tudo Vazou eu jogando de Angela aí, tá? O sum-si já deu um dano considerável ali na torre Cara, uma coisa que eu acho bem errada no Honor of Kings É que os heróis dão muito dano em torre de começo de jogo, tá? É bem... Bem pá, é isso Mas tudo bem, né? Fazer o quê? O TF já estourou lá no bot O sum-si já tá aqui de novo Vai bastante dano já, cara Que isso, mano Os caras tão muito agressivos pro meu lado, né? Beleza Ficar recuado, né? Já perdi farm O sum-si vai pegar nível 4 dele Nem engancou aqui Mas, boa Foi só ult do sum-si, pelo menos Ah, errou ali Beleza Todo mundo no mid lá já Eu vacilei, né? Esse começo de partida aqui foi bem ruim, tá? Pelo ganho aqui do Libai lá E também por esse vacilo que eu dei aqui Já saindo da base Ficaram perdendo muito farm Ficaram nível 4 agora Com 2 minutos de jogo, tá? Beleza O sum-si já saiu que tá aqui na moita Buscando ele vai avançar E o Mago tá subindo Vamos lá Beleza Farmar, né, cara? Surubim tá aqui Tirar um pouco desse dano Quase que eu pego Que eu acho que eles não levam Tirar um pouco aqui do dano Beleza Avisar que sumiram O sum-si já tá lá embaixo Nem vi ele pegando esse TP, tá? Acaba que contra o sum-si Eu tenho muita Menor mobilidade, né? O sum-si tem alto dele Que basicamente nem tem cooldown, né? Pra um hero desse Acabou que deu ruim aqui Falta Faltou aqui, mano O Diagonosso morreu Que eu nem vi, tá? Eu vou defender isso ali Que o Libai tá de hoje Acho que ele pega Pegou, tá? Acabou se matando ali Vamos aproveitar essa vantagem agora Que os caras deu E fazer logo esse drag O Lannick já puxou a cal Jogou certo E beleza, tá? A galera vacilou aqui nesse top Mano, entregou muita kill, tá? Isso deu espaço pra mim Voltar pro jogo, né? Apesar de que eu não peguei Né uma kill Mas mesmo assim Já vai ser uma chave, tá? Vamos lá Um já chegou pra ali Tomou a aliciagem Ele pegou na mata Ele tá de útil Boa, beleza Gastou oito pra correr Aqui eu acho que nós matamos Quase Se tivesse de flash Nós matávamos esse galvo Mas beleza O Libai tá no mid ali Eu vou dar uma recorda pra base Acho que o Lannick matou, hein? Cara, eu acho o Lannick Um hilo muito quebrado Eu, sinceramente Ainda mais contra o papel E morreu, né? Morreu Mas beleza Conseguiu matar o mago Deixa eu ver como é que tá o farm Tá O Lannick tá anos luz À frente do Libai no farm, né? Tá com 3.500 Tá bom O jogo tá equilibrado, né? O bot lá tá Deixa eu ver se ele vem pra cá Beleza Deixa eu ver se ele não tá querendo pegar Esse blue aqui do Lannick, né? Não tá Ok, beleza Vou botar pra minha lane E o Sunset tá lá embaixo, né? Acabou que o Libai foi estourado aqui, mano E o Sunset tá subindo, beleza? Ok É, GG Eu não vou arriscar levar aquele top Porque o Gaud tá subindo, tá? Já vi o mago subindo Ó lá Dito e feito E como ele tá de ult Provavelmente ele me mataria muito o Easy Mas beleza Vamos levar lá, né? Mudar aqui pra forma Só pra pegar o Move Speed O Lannick já subiu lá Muito bom Ok, beleza Quase, mano Cara, que subindo, mano Deu muita cura, velho Que porra foi essa? E o Sunset Beleza Eu vou levar essa aqui Se você ficar, toma, hein? Acho que o Sunset vai subir Melhor a gente recuar Vou dar caco É Já tá aqui, né? Acabei fechando uma achada aqui Nem olhei pra build, tá? Tava tão concentrado Mas eu vou fazer um Quebra Estrela Justamente por esse Sunset Que tá tankando bastante Querendo ou não E esse Sumbim também, tá? Mas o ideal é eu ter feito Destruidor aqui Já de segundo item Cagando o cara lá Mid Vai dar meio ruim, viu? Fera tá sem ult, né? Faz, corta, cura Opa Nem vi aqui Nossa, com a sorte Tá bem forte Esse Sunset Ele tá Tá que tá na Ange, né, cara? Não vou pegar ninguém aqui E eu vou lançar a linha Ó A Liga tá muito broke, né? Fácil Eu vou morrer agora Acaba tendo muito dano da Liga Mas acabou morrendo, tá? Era mais viajante a gente ter puxado o objetivo E morreu Morreu Foi dizimado Vou pegar logo esse buff aqui do Jungle Nossa, deu muito bom Vai ter 14 mesmo, fera Jesus Red já vai nascer Já vou voltar pegando esse Red dele também Opa Vezo Tá Opa Deu bom E deu ruim ao mesmo tempo Acabou que o juiz pegou Dois kills aqui Nesse Nesse mid, tá? O cara não tá conseguindo focar ele O fera também tá toda hora sem passiva Um fera sem ult Basicamente não é nada na TF, tá? Ele pode tankar um pouquinho Mas é ideal que ele esteja com ult pra ultar Obviamente, né? Cuidar o time o máximo Beleza Eu vou tentar dar uma mostrada nesse top Não tenho visão dos caras, tá? Tá me arriscando aqui É, estão puxando o drag E fizeram, né? Não tem o que fazer Eu vou puxar uma defesa agora Vou puxar a santória dos sábios, tá? Agora estourou uma TF aqui Eu acho que tem tudo pra dar uma pô, né? Peguei aqui o juiz, tá? E vou recuar Não Tá tendo muito start errado aqui E muita falta de objetivo também, tá? Os caras estão ganhando objetivo Eu não vi a gente fazendo um drag relevante pra esse jogo Você vê, o Libai lá Ele é um Django off meta, né, cara? Já o Loanling, ele é bem broken Comparado a ele Só que ele está tendo vantagem No jogo, né? Vamos ver a segunda wave de dragão já O juiz está bem forte Também está com o outro card farm E está na hora da nossa consorte U também Abriu os olhos, né? Está 1 barra 5 Está com uma buildzinha ali Meio duvidosa, tá? A consorte U é híbrida Então ela pode muito bem Meter um item de dano bruto ali Que vai dar bom Principalmente por causa da Primeira skill dela, né? Primeira, segunda Olha lá Eu botei pra correr Aí Se o cara quisesse startar na parede Daria muito bom Acabou que morreu todo mundo Os caras estão muito explosivos aqui Acabei vacilando ali Morrendo Fui explodido pelo mago, né? E o Loanling, ó Deu pra botar pra correr Fechei o mortal Agora eu fechei a espada mestra, tá? Vai aprimorar um pouco Meu ataque básico Um pouco não Um bocado, né? E é isso Vai dar bom Ele vai já estar ali Ele vai dar bem a usar Nessa partida, né, cara? E garanto a cozinha com ele O Drago já nasceu O Sun Si utou, tá? Tem que ficar esperto Com esse Sun Si O Sun Si Ele tá startando muito bem Tá startando muito bem, tá? Tá conseguindo chegar ali, ó Acabou vacilando esse juiz, tá? É a hora da gente aproveitar É a hora da gente aproveitar E puxar lá em cima do Drago Boa Ok Deu bom E avançar, né, cara? Agora Aproveitar essa vontade Que a gente pegou E avançar o máximo que puder, tá? Se preparar pro roxo também, tá? Roxo a partir dos 10 minutos Já é bem mais válido Que o amarelo, tá? Já fica a dica aí E eu acho que aqui é GG, né, mano? É, não A gente vai nascer 9 segundos Ou é? É GG? Acho que é GG É GG Bom Tá vendo? Foi só a galera Jogar um pouquinho melhor E jogar em cima do vacilio dos caras Por exemplo Aquele juiz Tava totalmente errado Em avançar na jungle sozinha, né? Eu fui suficiente pra explodir ele E não teve nem o que fazer O que desencadeou o quê? A derrota do time inimigo Tá? Peguei aqui MVP E aquele drag também foi muito necessário A gente ter roubado, tá? O Lanling ali tava na merda Mas ele ainda assim conseguiu roubar E foi muito favorável pra gente Foi do GG, basicamente Mas é isso, rapaziada Espero que tenham gostado Seguindo e me play, tá? Cometi muitos vacios aqui Infelizmente É meu primeiro vídeo Então eu tô meio nervoso assim Querendo ou não Mas comentem aí Qual o próximo hero Que vocês querem que eu use Tá? De preferência um top laner Tá? Um soldado E é isso Tá pastrindo aqui Valeu Falou E fui Tá pastrindo aqui Tá pastrindo aqui